Lucrecia, quero falar com você. Sou para o quê? Sua professora me disse que você não está estudando como deveria. Mas eu faço todos os deveres, mãe, eu juro. Eu não deixei de fazer nenhum. Uma coisa é fazer, e outra coisa bem diferente é fazer direito. O que você quer? Ficar uma burra como os peões que trabalham no campo com o seu pai? Assim que quer acabar? O que eu quero é voltar para a minha escola. Quando vai me deixar ir outra vez? Se você não passar de ano, garota, não vai voltar para lugar nenhum. Nem para sua escola, nem para nenhuma outra. Está escondendo o quê? Nada. Não mente para mim, Lucrecia. Chega para lá. Eu juro que não é nada. Ah, não? O que é isso? São umas cartas. Sim, isso eu sei. Quem foi que escreveu? Ninguém, eu mesma. Ah, agora você escreve para você mesma. Pelo jeito você não entendeu, garota. Eu juro, Lucrecia, que agora sim você nunca vai voltar para aquela maldita escola. Como foi que essas cartas chegaram aqui? Me responde! Não precisa me dizer mais nada. Porque neste exato momento eu vou resolver isso. Não, mamãe, por favor. Amor, mamãe, não briga com o Manuel, ele não fez nada, eu juro. Amor, não corta o tomate tão grande, por favor. Está melhor assim? Está melhor sim, obrigada. Delfina! Não, mamãe, por favor, ele não tem culpa de nada. Não, mamãe, não briga com o Manuel. É para você aprender a não trazer recados. E isso é para você aprender a não bater no meu filho. Agora mesmo você vai pegar suas coisas. E junto com o estúpido do seu filho vai sair da minha casa. Agora! Não se preocupe. Nós não temos muita coisa para pegar. Mamãe, por favor, não mandem eles embora. Eu não quero que eles saiam, por favor. Isso eu não vou discutir com você, garota. Vocês vão embora porque eu quero. Eu não tenho por que tolerar que uma empregada mal educada me falte com respeito. Muito menos que esse moleque tente me fazer de imbecil. Fora daqui! Não se preocupem, eu vou convencer a minha mãe a não mandar vocês embora, eu juro. Espera, Lucrécia! Lucrécia, não adianta! Pelo menos eu gostaria de saber por que está nos mandando embora. Pode começar a falar. Mamãe, por favor, não dispensa Delphine e o Manuel. Deixe eles ficarem, por favor, por favor. Me solta! Eu já disse o que tinha que dizer. E caso não tenha entendido, tudo isso é por sua culpa. Por usar o Manuel como um menino de recado com aquele moleque. Eu não vou mais fazer isso, mamãe, por favor. Deixe eles ficarem, por favor. Eu não quero que eles vão embora. Mamãe, não dispensa eles. Eu farei o que você quiser, por favor. O que aconteceu? Papai, diz para a mamãe não dispensar a minha babá e o Manuel. Por favor, eles têm que ficar. Dispersou eles? Claro. Mas por quê? Porque essa empregada é uma abusada. E o filho dela é um escravo da Lucrécia. Pode falar mais claro e me explicar exatamente o que aconteceu? Claro, claro. Por que não? A sua filhinha simplesmente não entende as coisas. Eu não quero que eles vão embora. Eu não quero. Eu não quero que eles vão embora.